O objetivo é levar ainda mais informação para os leitores de Santa Maria e região. O site de livre acesso aos internautas terá conteúdos de polícia, segurança pública, empregos, TV e celebridades e ainda interação com os leitores. Nesta quinta-feira, o site foi apresentado para representantes da segurança pública de Santa Maria. A apresentação foi de forma virtual em função de medidas de segurança contra o coronavírus. A gente tem trabalhado muito na possibilidade de ter um portal de internet com várias notícias, com enfoque em segurança pública, empregos e outras coisas, que seja aberto, que seja destinado a toda a população e que não haja paywall, que não seja um site gratuito. Então o BEI está vindo com toda a força. A partir da semana que vem já estará no ar, o BEI.net.br, para trazer essas informações para o nosso público de Santa Maria e região. Claro que na internet a gente está para o mundo inteiro, então quem estiver fora e seja que tem raiz aqui também vai conseguir assistir. O diário vem se consolidando cada vez mais nessa proposta de multiplataforma. Nós já temos a TV Diário, temos o BEI, temos o site do Diário, temos as nossas mídias sociais, destacando que temos mais de 405 mil seguidores dentro da fanpage só do Facebook do Diário de Santa Maria, e também em breve com mais novidades. Devemos ter uma rádio FM aí, com jornalismo 24 horas no ar, para poder honrar o trabalho brilhante que os jornalistas dessa empresa vêm fazendo, honrar o jornalismo independente e de qualidade, e principalmente trazendo, noticiando verdades e notícias com origem, notícia com fonte confiável, nessa época de desinformação que estamos vivendo. A equipe que integra o BEI, formada por Fabrício Minucci, Laís Lacerda e Maurício Barbosa, a editora do online Gabriela Perufo e o editor-chefe do Diário, Pedro Pavã, também estavam presentes no evento. A diretora adjunta do Diário, Fabiana Sparrenberger, também participou da apresentação e destacou que o BEI chega com o principal objetivo de trazer informações de relevância e de interesse público. O BEI vem para se inserir com uma nova opção de acesso ao jornalismo do Diário, trazendo informações sobre segurança pública, sobre operações policiais, e todas essas questões que a gente sabe que tem um grande interesse público, e que o Diário vinha tratando até então na sua edição impressa, também no site, mas não de uma forma tão efetiva e tão assertiva. Então o BEI vem para trazer esses assuntos para o dia a dia dos leitores de Santa Maria e região, para mostrar o trabalho que é feito, acompanhar esse trabalho, cobrar também, obviamente, mas para trazer esses assuntos que a gente sabe que tem uma grande preocupação do nosso público, e a gente então está, nesse momento, trazendo essa novidade que eu acho que é histórica para Santa Maria. O site será lançado na próxima semana em bay.net.br. As notícias também estarão disponíveis no Facebook, Instagram e WhatsApp. As notícias também estão disponíveis no Facebook, Instagram e Instagram e Instagram e Instagram e Instagram e Instagram. As notícias também estão disponíveis no Facebook, Instagram e Instagram e Instagram e Instagram e Instagram.